Nintendo Wii, o passado é agora. Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo, só que desta vez eu venho mostrar pra vocês a telinha LCD do Nintendo Wii. Conheça ela aqui agora em Emoções Fortes. No meu último vídeo, eu citei, eu falei pra vocês, eu mostrei a telinha LCD do Xbox clássico, né? E nós estamos na série 30 Dias de U, e eu vou mostrar pra vocês agora quais são as vantagens de ter uma telinha para o seu Nintendo Wii. Lembrando que isso aqui é um acessório que eu classifico como exótico. O que seria um acessório exótico? Seria um acessório onde você não tem necessidade de comprar, mas você compra porque você acha bonito e ele enfeita a coleção, ele valoriza o console, né? E também dá pra você deixar de enfeite na sua sala, no seu setup, no seu hack game, né? Enfim, dá pra você levar pra eventos, né? Dá pra você usar no carro e tudo mais. Então vamos conhecer as vantagens e as desvantagens sobre esse acessório, tá? Eu vou posicionar aqui na mesa aqui, e eu vou mostrar pra vocês aqui... Opa, dá um zoom aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo, tá? Esse vídeo vai ser sem edição, porque estamos na série 30 Dias de U Colecionador. Eu vou mostrar todos os ângulos, tá? E mostrar a funcionalidade dele, né? Então a gente pega aqui, tá aqui o Nintendo Wii. Deixa eu até tirar a câmera aqui do tripé, né? Eu vou mostrar aqui a câmera, ela é diferente, a tela é diferente das outras. Algumas telas, se você colocar de lado, você já não enxerga bem. Essa do Wii você já enxerga perfeitamente, tá? Pontos positivos e negativos. Um ponto positivo que essa tela tem, que as outras não têm, né? Ela tá ligada aqui e dá pra você dobrar ela lá pra baixo. Ó, tá vendo que nós estamos num ângulo que não dá pra ver? Ela não tá desligada, tá vendo? Então, tipo, ó, parece que tá desligada e tá ligada, né? Então ela faz isso, né? A do Play e a do Xbox elas não fazem. O máximo que ela faz é dobrar um pouquinho pra cá. Ela não enverga muito. Ela tem entrada aqui pra você colocar fone de ouvido, tá? E a V, né? No caso, você pode jogar a imagem pra ela, né? Ponto negativo. Não dá pra você jogar a imagem dela na televisão. Jogar aqui e na televisão ao mesmo tempo. Então isso é um ponto negativo, tá? A do Xbox também não dá pra fazer isso, né? Eu mostrei no vídeo. Xbox clássico, telinha LCD. O card tá aí no canal, né? Pessoal, eu vou pedir uma coisa pra vocês, tá? Quem é novo no canal, quem assiste o vídeo do colecionador, se inscreva. Mas se inscreve aí agora, né? Agora, agora. Clique em se inscrever. Compartilhe esse vídeo porque eu acompanho todos os vídeos. E aí dá pra saber quantas pessoas se inscreveram exatamente assistindo esse vídeo, tá? Mas voltando aqui ao tema, né? É Nintendo Wii, você já conhece. Não tem muita coisa pra mostrar, tá? Aqui vai a parte do cabo, tá? E vai a outra parte aqui, né? Do sensor. Mas ele dispensa o sensor bar, né? Por quê? Porque, tá vendo esses quatro pontinhos aqui? Ele é o sensor bar. Aí você vai apontar pra tela. Deixa eu ligar o controle aqui. Olha só. Olha. E é da hora, cara. Porque eu já tô aqui, ó. E aí, ó. Vamos clicar no Mario? Pá. Peraí. Aí, ó. Rodando um Mario Kart. O foda é que, por ser pequeno, você não pode movimentar muito a mão. Porque ele vai... É assim. Tem um negócio que é pra você jogar na frente. Eu classifico esse item mais como exótico do que necessário. Mas ele enfeita muito a coleção. Valoriza muito. Fica muito legal. Ponto negativo desse acessório. O volume dele é muito baixo, né? Então, não dá pra aumentar mais. Eu já tô no máximo 32 aqui, ó. E aí, não aumenta mais, né? É... Outra coisa. Por ele ser branco, ele acaba amarelando com o tempo, né? Videogames brancos, acessórios brancos, acabam amarelando. Não quer dizer que vai amarelar, né? Mas, fica ciente disso, né? Às vezes, você deixa o Super Nintendo lá e o Super Nintendo fica todo amarelado. Você fala, caralho, eu nem usei, tava dentro da caixa, né? Esse console também. Por ele ser branco, é bom você tá sempre passando um paninho, né? Esse meu aqui, ó. Você pode ver que a tonalidade dele é mais branca, né? Por quê? Porque aqui ainda tá com plastiquinho de fábrica. Colecionador, quanto que custa um desse hoje em dia? Hoje em dia, o pessoal tá pedindo muito caro. Eu já paguei caro. Eu comprei na caixa completo. Eu paguei em torno de 450 reais, né? Eu já achei caro. Mas, eu falei, eu vou comprar agora, né? Eu comprei antes da pandemia. Então, acabou que o preço meio que quase que dobrou. Então, eu acho que acabei pegando na oportunidade, né? Então, tá aí um acessório bem legal, né? O áudio tá até um pouquinho alto. Mas, comparado ao do Playstation e ao do Xbox, não se compara. Que o áudio deles é muito superior, muito maior, tá? Queria até falar pra vocês aqui, ó. Que já no próximo vídeo do colecionador, eu vou estar abrindo o controle Imaginar Pro Pad de Control do Mega Drive, que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein, mano? Tá imperdível esse vídeo, cara. Aqui, aqui, ó. Me consuma, mano. Vamos lá. E tá aí, jogando aqui o Mario Kart, né? Olha, é muito boa a telinha. Cara, ela funciona assim no carro, né? Dá pra você levar, ligar no carro. Dá pra você levar em eventos gamer, né? Tem, tem, como é que fala? Uma acessibilidade bem tranquila. Ela não ocupa espaço. Olha só. Você fecha, ela não desliga. E ela não fica aquele volume monstro no seu Wii. Fica um negócio assim, razoavelmente, tá? Se você quiser colocar um fone de ouvido, sentar no quarto, ficar jogando assim, sozinho, de boa, sem ninguém encher o saco. É uma ótima opção. Então, conforme eu recomendo você for jogar, jogar jogos que usam, utilizam volante, né? Ou jogo que você não precisa ficar apontando o sensor bar. Jogo que você precisa ficar apertando o sensor bar, aí é fim de carreira, né? Porque não é jogável. O negócio é você pegar um negócio assim que você fica tanto jogando, tal, ou com volante, tal. Nada que você fique apontando pra tela. Esse negócio de ficar apontando pra tela aí é bica, né? Então, segue aí um acessório bem bacana, diferenciado, né? Que deixa, que valoriza o console. Que você pode vender o console até mais caro, que o Wii por si só, ele tá muito desvalorizado. E agora, quando você põe uma telinha dessa, meio que valoriza muito o console. E essas telinhas são uns artigos de luxo, né? O pessoal daqui a um tempo vai comprar várias telinhas pra enfeitar. Ah, esse aqui é um tipo de item que vai ficar caro, né? Mas eu acredito que compensa muito, né? Deixa eu ver qual que acelera aqui. Ah, esse aqui acelera. Ó, você vê aqui, ó. Ô, caramba, assim. Deixa eu ver. É porque eu tô de óculos e tô jogando Mario. Então, ó, tá vendo? É um negocinho assim, bem, bem legal. Ou eu olho pra câmera, ou eu olho pra tela, ou eu falo, ou eu gravo vídeo. Mas o importante mesmo é você deixar o like. O like é importante porque o vídeo fica em alta e mais pessoas conseguem assistir o vídeo. O vídeo tem um alcance maior, né? E é claro, também se inscrever no canal. Tá aí uma opção, a telinha LCD do Nintendo Wii. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora, tá, gente? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Não esqueça de se inscrever no canal, que isso é muito importante, tá? E se você quiser ver mais vídeos sobre isso, né? A gente, nessa série de 30 dias do Wii, vamos mostrar a telinha LCD do PlayStation 2, tá? Emoções fortes. Já mostramos a do Xbox. Já mostramos a do Wii. E agora a gente vai nessa saga aqui da do Play 2. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E é nóis. Mega... Quer dizer, Nintendo Wii, o passado... É agora! Uh! Tchau! Tchau! Tchau!